Beleza, aqui tá falando com a Toflis, tô aqui com o Drizinho, se não é que não tá meio no TS, mas estamos aqui, Drizinho, só se mostra como você é bonita, como você é sensual Olha, olha com essa serra, que parece uma piroca de rodopiadora Eu sou o Deadpool Woman É o Deadpool Woman Ó, seguinte, queridos, estamos jogando o jogo Shadow Warriors, ele lançou faz um tempinho E é um jogo muito legal, ninguém tá falando muito dele, porque ele é meio indie, eu acho que sim Pode-se dizer que sim É que, na verdade, ele é bem recente, ele lançou quinta-feira É, e a galera me deu uma cagada, mas ele é muito legal mesmo, assim, ele é um jogo mega violento e com super golpes Tipo, só pra você se ligar, tipo, você tem uma super katana Tipo, um jogo de samurai, você também tem uma shot É, exatamente, então, tipo, aparecem mãos gigantes, eles têm que cortar a perna do maluco com ataques em slow motion Tipo esse, e tiram na bunda de laser, e é só loucura, e é legal, caralho E tem multiplayer, tem loot, tem vários easter eggs, tipo esse aqui, que é o Continue a Nadar E um desenho do Nemo aqui embaixo, olha que bonito isso aí Então, é muito louco, né mano, o jogo é irado, vambora É beautiful É beautiful, aí a gente vai fazer uma missãozinha aqui pra vocês, se vocês gostarem, se vocês tacarem o dedo no like O Drizzy vai postar um gameplay disso aqui lá no canal dele Pô louco, hein? Pô louco, imagina, tiver 10 mil likes em um dia Caralho, nossa, 10 mil likes em um dia, você posta um vídeo desse bagulho aqui Assim que bater 10 mil likes, você vai postar um vídeo, beleza Beleza, galera Ah, isso aqui é outro easter egg, galera, uma salada secreta com os desenvolvedores do jogo Ah, isso aqui, pelo jeito, foi quando eles terminaram o jogo, né, o cara tá com um DVD no dedo aqui Ah, é o que eles falam do Golden Disc, né, o Pedro tá aí, acho que o Pedro Manja, quando os caras lançam eles falam do Golden Disc e tal Enfim, vocês percebem que o Ludgero participou aqui Cadê o Edu? É, o Edu também Cadê cada um tirando o Edu aí? Essa aqui parece a mina do Brog Cadê o Edu? Eu não tô vendo o Edu O Edu tá no cantinho aqui, ó, pô, na direita Esse aqui é o Edu? O Edu aqui Tô procurando aqui, ó Olha o Monark aqui, ó, Drizzy, aqui, ó, de jaqueta cinza, aqui, ó É, o Monark é, porra, fazendo o jogo Enfim, vamo aí, vamo aí, vamo aí, que a gente tem que cortar a cabeça Vamo, e aí a gente tá enrolando aqui pra caralho, as missões são longas, então vocês acabaram de perder muito tempo da vida de vocês É aqui, ó, ó o portal da morte aqui, cuzão É aqui? Não Ih, caralho, é aqui, ó Achei Tem mais conversinha Tem muitas historinhas, aliás, tem uma história por trás do jogo, tipo, a gente tá salvando uma mina As coisas a gente tá cagando É, a gente é tipo mercenário, só pra você entender, a gente é mercenário e a gente, tipo, faz umas missões pra uma galera pra ganhar dinheiro Porque a gente pode comprar armas e tal, não sei o que, e a gente se envolve num bagulho muito pica mesmo A famosa história genérica, né? Foda-se, vambora É, Foda-se, o importante é que se você tem uma espada, você pode relancerar os malucos Ô, Drizzy, quanto dinheiro você tem aí? Só pra eu tomar uma noção aqui, se eu tô bem ou se eu tô mal Do lado do radar, aliás, canto direito superior, tem uma moedinha Tô com 142 mil Tá, eu tenho 35 mil, eu pensei que eu tava bem Muito milionário mesmo É muito milionário Vai ter que ir lá naquela exclamação? Creio que sim, normalmente é assim que são esses joguinhos Ih, caralho, ih, olha isso aqui, isso, vai te machucar Esse cara é daqueles que fala pra caralho Ih, nem dói, nem dói, ó Ih, com quente Já bateu muito, cara, já bateu coisa muito pior na minha cara Conversa com o filho da puta aqui, vai Vou fazer essa porra Olha aí, olha que maluco, a gente conversando aqui mó sério Esse cara começa a rir, manucu É, olha o cara ganhando até vesco pra nós agora de ódio Tá, tá, tá O olho direito dele tá olhando pro Nemo e o olho esquerdo tá olhando pro Tom e Jerry, cuzão Vai tomar no cu, a gente não quer conversar, a gente quer matar criaturas Porra, vamos ter que conversar com outro cara lá de novo, caralho Puta, sério que a gente pegou a missão de ficar puta dessas De ficar entregando, olha que saco Puta que parede, a gente pegou a missão pra tutorial pra gravar, toma no cu É Puta que parede Ih, caralho, Lúcio Eita E esse chifre aí, é o Hellboy, viado É o Hellboy Ah, puta, não dá pra pular mesmo, acessão Galera, é que ele tá ensinando a gente a mexer na lojinha de armas e pãs Vamos ver o que ele tem pra vender aqui Uh, ah Olha isso, é uma R53 Ah, tem armas, é, sidekick, ele tem uns itens pra upar arma Tem reset shop, olha que legal, dá pra fazer reset na build, isso é maneiro também Ok, vambora Foda-se você Depois eu volto e compro os outros Puta, mulher Ah, é no carrinho dele, agora vai começar o pau, vamo Ih, vamo dirigir, agora é minha garrafa, galera Hum, vai começar o pau e todo mundo vai pegar dinheiro Puta, agora essa mina vai ficar aparecendo Uma mina senta no capô do meu carro se eu dou uma bicuda nela Não, ela tá com salto ainda, olha ela passando, olha ela passando salto Não, é, podia até brilhar, se eu ia sair com o anda Só bicuda na cara Puta no carro A gente tá no nosso carro Open mission map and travel to Shadow Hills Vai Delizy, abre o mission map aí e viaja com a gente pra Shadow Hills Podia ter PVP né, mano Ih, caralho O que? Mandei o bagulho do Naruto lá, como chama? O do, o, o Jutsu O Jutsu, moleque Fez o Eu sou bom no Jutsu Tá, aí isso aí é o loading do jogo, olha que bonito O Scorpion matando um cara com uma serra e tirando uma selfie Ah, o jogo tem toda uma paradinha livre comico, sabe? Então, tipo, ele fica zoando tudo, ele é um carinha meio bereza Ele é meio Deadpool né É, ele é meio Deadpool É tipo eu, eu sou o Dead Woman Você é o Dead Pula Nossa, que bosta, seu povo Então o jogo tem todo esse contexto de piadinha Tem todo esse contexto gracinha Patife, eu acho que você tem que fazer a mesma coisa do que eu pra vir pra cá Eu tô aqui já, querido, tá aqui, ó Ah, não, você tá aqui Ah, não, 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 não Nossa, que pariu Seguro esse, a mina começa a falar, eu tenho vontade de dar o meu cu Delizy, você é muito rapidinha Se eu tô mega, porquinha Ai, que grosso Ai, ai, eu também tive um hit na bunda Ah, são uns bichos do lago, Delizy Galera, o jogo é meio sanguinário, você pode, tipo, fatiar o corpo dos caras quando eles estão no chão Uh! Deixa eu dar uma fatiada em alguém aqui Ah, não sei o que que o Patife fica matando os animais Não, pra comer vale Aqui, ó, acabei de decepar a cabeça de um filho da puta aqui, ó Que legal Ê, vamos com a cabeça Sim, eu fiz um bacon aqui, ó Fica a picanha dele Ah, o R na espada, limpa a espada Olha que da hora, ó Que é o reload, né Vambora Ah, esse tem magia de cura também Isso é uma magia de cura Deixa eu limpar aqui na água É, você transforma a mana em vida na real É, tá ali embaixo Ali, ó Que que é V? Que isso? Olha que da hora O V eu ativo um bagulho de V através das paredes, velho É, é uma visão do Batman Isso é legal pra caralho, hein, mano Ó, só o botão Eu duvido se eu desativar Já desativou, já é sozinho Ah, esse samurai é maneirassa de matar, hein Deixa eu meter a doze nele A maneirassa é eu tirar a picanha dele depois Ah, serra, serra, serra Nossa, que bosta Nossa, muito bosta Nossa, ela tirou oito de dano Ai, ai, caralho Ih, mas ó, pra tirar a picanha Ah, tem que matar, tem que Ô, Diz, eu peguei arma nova Que isso? É duas espadas que atiram uns raios roxos Cê tá vendo essa porra? Eita, é mó forte, caralho Boladíssimo Ah, os bichos estão só espalhando daqui, ó Olha isso, caralho Caralho É um livro Ih, caralho Tem inimigo aqui? Nossa, já meti um Q Olha aqui, olha o patieiro maluco aqui Arrancando os bacon Mano, é muito forte essa bagulha Cadê? Ah, com a serra, com a serra é maneiro, hein Ai, que grosso Vamos Mas é bem divertido o jogo, viu Não deve, não sei se vai sair mais vídeo Como eu falei, vai depender do feedback de vocês Mas é legal pro caralho Divertidinho, divertidinho Ah, Odris, tem item aqui em cima, ó Pegou? Bauzinho, as porra todas Vou vender agora Tem dinheiro aqui atrás, você pegou? Tem um baú de dinheiro aqui Peraí, vai Adoro jogo de loot assim, gostoso Items A mesma imagem que tá na cabeça deles, tá na minha agora Certeza Ai, tem galera Eu achei um item raro aqui, ó Pô, patieiro, aqui embaixo É, eu não achei não Ah, no meu radar até não tá aparecendo um negocinho Ó, galera, se você pula e segura o control Não muda nada Mas se você cai com o rolamento é bem legal Pô, eu achei só dinheiro, Drizinho Eu não achei item raro não Vambora, vai Pô, eu achei uma cartinha rara Parei que tem mais um baú aqui que eu não consigo achar Eu tô lá na frente que eu sou Bichão mesmo Morra, olha, caralho Caralho, achei um bagulho azul, Drizinho Matei um coelho Não some não, filha da puta Vem, porquinho Tem uma pistola azul também? Tem, uma pistola laser Ela é boa que ela dá stun em alguns bichos Caralho, tem que saber a arma que usa com cada filha da puta, né, mano É, então, tem que Porra, a minha dose sumiu, Drizinho Tá porra Tá porra Tá porra Esse bicho aqui é legal de voltar com a serra Matei, o que você quer? Você quer o lombinho? Lombo, lombo, adoro lombo E canha Vai, arrebenta Parei pra você Ô, Drizinho, minha dose sumiu, velho Não entendi Aperta aí Tá lá em weapons Aí você solta a lomba Tá lá, software Então vai lá na equipe, Ed, lá em cima E vê se ela tá equipada Ah, tem uma roletinha de Deve ter substituído Ah, substituído É, essa espada deve ter substituído Inclusive, vê se você tem A Blades of Zybat, se eu chamar Porra, vou até colocar Aqui, galera, isso aqui é a telinha de build Ah, tem sim, tem sim De aplicar as armas Então eu vou dar mais dano Vou tirar essa Vou dar mais dano aqui, ó Vou dar o máximo de dano possível Por quê? Porque essa arma é forte para caralho Tô prontão, cuzão Tá com falta? Vou tirar? Deixa eu colocar a primeira... Ó, Drizinho, bem gostosinha, né? Olha Que raba, rapaz Rapaz, não é uma raba Ó, é maneira, não é? Ah, nossa, que da hora Ela solta uns bagulho É, ela é muito louca Ela solta mais sobrancelha 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 calma Ó o R, ó o R O R, ele faz um crel aqui Aqui Cai, cai, cai Voltei Só que o R, ó o que ela faz no R aqui, ó O que ela faz, vai cagar Ah, não, ó, não muda nada pra mim Pra mim você fica parado Que bosta Eu tô parado também, não tô? Caralho, eu fico apertando o shift aí O teclado tem que dar um atalho aqui Ah, é aquele negócio de desativar a tecla Mano, olha isso Que bagulho de papelão do Karada E aquele ali virou moída Dei skill point Ah, galera, tem level up no jogo também Você pode usar pontos de skill pra passar o personagem Mano, é completo pra caralho esse jogo É muito louco, mano Vai tomar no cu Jogo bem feito, tio Tirando Ó, Deliz, tem um demônio ali embaixo, cuzão Caralho, atravessou o que ele aqui Vamos descer pra matar ele Ou vamos matar ele daqui de cima? Não Ele tá subindo, olha que da hora Eu vou dar a volta e pegar ele pelas costas Ai, ai, ai Ai, ai, caralho, mano Nossa, eu tô dando 102 de dano com a pistolinha na boca dele Com o revólver Que nem o que eu tô fazendo, tô pulando igual alguém, né caralho Porra, item pra caralho Olha, tem um monte de barata, cuzão Barata não, barata eu não curto não Parece aqueles bichinho do Half-Life Nossa, é verdade Os baratinhos do Half-Life, olha aí Nossa, eu odiava aqueles bichos, velho Nossa, na moral, eu vou dar upgrade nessa porra dessa espadinha aqui É, eu odeio também É, eu odeio também, ela é muito forte Muito beautiful Mas o meu revólver é a minha arma mais da hora, velho Nossa, caralho Caralho, é muito gostoso isso, mano Você ficar batendo e voando sangue todo o quanto é lado e isso Eu não faço nem ideia do que você tá fazendo, mas tá voando sangue Mano, cada tiro na boca com o meu revólver dá 204 de dano, olha E aí você vem e corta o maluco no meio, que coisa mais bonita Olha isso Olha, esse bagulho aqui, a mana aqui, ele tinha um monte de chi É, chi Chi Caralho, que coisa é isso aqui É, esse bicho aí é maldão, mano É um Sméagol enorme, vai tomar no cu Parece o... É, o do Sméagol com os personagens de Ryan Olha, o pedaço dele voou ali pra você também Voou Eita porra Eita porra, eu caí Ah, eu não morro não, cuzão, sou imortal nessa porra Nossa, eu tomei uma tempestade de choque ali que a gente tá, né Caralho, a gente tá matando de massa É muito louco você ficar pulando, dando espalhada no maluco, mano É muito Genji É, muito legal, é mesmo E aí você vê o sangue voando, né, o maluco despedaçando Filha da puta Filha da puta Bora Tinha aqui Muito pro player, muito matador de monstro aí você, na moral Nascemos para isso Caralho, eu tinha um bagulho aí, nem vi o que era Olha Não, esse jogo tudo explode, não é barro explosivo nessa merda Ah é, essas plantinhas, né Olha aqui, ó, é um barro explosivo também Eita porra Porra Pô, esse cara é gostoso, hein Puta que pariu, saudade também Tô no objetivo já, foda-se Caralho, não, tem que ser você, tem um coração roxo aqui Caralho, o coração roxo daí sou eu É porque você é o roxo, pô Eu sou roxo Caralho Tá, fica tranquilo aí Não tá difícil aqui não Que? Ah, achei que você tava falando, contando sarcasmo Não, 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 é sério mesmo, tá bem fácil Os caras vêm ali a reta Daí eu fiquei jogando rainhos azuis neles Cara, quem é você que tá fazendo barulho para caralho aqui, ô filho da puta? Caralho, o bicho me debrou, mano Uia Eita porra, Dris Alguém jogou alguma coisa que explode aqui, cuzão Ah não, fui eu que explodiu o bicho sem querer Caralho, duas horas para fazer uma porra de um upgrade? Eu vou fazer upgrade também, galera Não, são 35 mil upgrade eu tenho para fazer aqui, filho Eu nunca fiz um upgrade na vida Eita Quando você falou ali que eu descobri Que porra é essa Ah, eu tô equipando tudo aqui Ah, skills aqui, ó Life mastery Ah, o que que faz? Máximo de vida Não, eu quero de porrada Warrior Vortex Ah, beleza Tem habilidade de acordo com o que você vai fazer Aqui, ó Amo Collector Bullet Push Não Não Eu queria, porra Eu queria dar dano Esse aqui eu encontro mais munição Vai tomar no cu Pegar esse aqui Qual que é o de dano? Amo Collector Healing Sting É, tal Eu tô dando o string Dá dano da porrada Life mastery Dá mais vida E a chance de magic kit dropar Então vou colocar um desse E um desse também Ah, deixa eu ver aqui mais A munição tem a roda no jogo, né Rodas Tá, MOTFT, Improved Generation Isso aqui é bacana Pra ter, mas não por enquanto Ih, eu quebrei minha arma Colocando algum Coloquei algum upgrade errado Quebrou a arma Como assim quebrou a arma? Não me solta mais a sobrancelha Puta, que merda, hein Fora, qual upgrade Eu fiz que deu essa merda? Atenta de novo, porra Atenta de de deita, hein E a minha que sumiu A minha tá aqui, ó Estou tendo sobrancelhas Ainda loucamente Ah, que legal A direção que você aperta o teclado Ele joga o A sobrancelha, mano Olha, que louco Se eu ficar parado Sai assim Se eu for pra direita Sai assim Pra esquerda Sai assim Pra cima Sai assim Não, é mentira Me enganei É aleatório Foda-se Por um segundo Eu pensei que tinha Mó lógica da hora Percebi que não tem Moleque, eu quebrei minha arma, moleque Nossa, que frustrante Mas, porra Não é preciso Deve estar dando muito dano agora Olha isso Eu tirei todas as skills dela agora E ela continuou não fazendo nada Ai, que bobão Quebrei a arma Não acabou a munição, Driz? Ela tem munição, essa porra É, inclusive a minha tá acabando aqui Porque eu tô brincando com essa porra Você apertou o botão roxo lá? Eu vou apertar agora, querido Não sou homenage Boa, garoto Eu tô aqui como? Ai, tem que ir lá no outro lado do mapa Puta que pariu Tô dando rolamento É muito rapidinho, né, querido? É o shift mais rápido do oeste Ê, travei Boa Caralho, mano Vai comer ele, comer ele, comer ele Tô só na espingarda aqui Louco, aí Vai perder a casinha aqui, ó Ou não Tem, tem aqui Peguei 1400 dinheiro Baú eu não peguei ainda não Peguei o baú Vambora Tem mais um baú na porta aqui, você viu? Não Tem pintos Ah, é pelo telhadinho Entendi Eu lá perco vida pra pegar vida Prefiro perder a vida do que perder Eita porra, Drizzy, boss Boss, boss, boss Ih, olha eu cheio de sobrancelha de novo Baratão aqui, ó Vou rodar, vou rodar, vou rodar, vou rodar Sai que eu vou Roda, roda Ah, tem outro nesse, porra Pra você aparece, clima, só rodando, né? Aparece, aparece Rodando só aparece sim, porra Ó, tô usando a minha visão Quilométrica aqui, viado Resumidamente, porra nenhuma Tem um chat pra começar aí Tá, olha galera, é o seguinte Vou aproveitar essa vista bonita deles Volta aqui, que sua bunda tá muito bonita aqui É, tem um coelho aqui Tem que matar um coelho Ah, coelho dá muito ponto Eita porra Eita porra Saiu o coelho não Saiu o coelho Caralho, não mexe mais com o coelho não, mano Caralho, caralho Eu só vou morrer Quem foi isso? Ele morreu, mano Mano, você matou um coelho Apareceu o deus coelho Que bosta Nunca mais mexo com um coelho na minha vida Ó, mano Se vocês querem mais desse vídeo Baca um like nesse vídeo Se bater 10 mil likes O Driss falou que vai postar lá no canal dele Demorou? Se bater 10 mil likes O Patinho posta outro vídeo disso aqui Mais 5 Boa Se bater 10 de novo é mais 5 É isso aí, isso aí Bora, curtir as métricas Se bater 20 mil likes Até se você participa do jogo Até quem? Bater 20 mil likes Então o Estéreo vai participar do próximo Boa E a gente dá de presente pro Estéreo Se bater 20 mil likes Dá pra jogar de 3, né? É, até 3 Porra aí, ó, galera Então arrebenta aí 20 mil likes Eu vou dar pro Estéreo o joguinho Se bater 20 mil likes 20 mil likes eu vou dar pro Estéreo, galera Bora É nóis Deixa o seu like aí E vai lá no canal do Driss Que se vocês baterem a meta Tem vídeo lá É nóis Beijo E não atacem coelhos Não atacem coelhos É a lição de hoje